Esse grupo de amigos franceses se reuniu hoje para assistir a partida da semifinal da Copa entre França e Bélgica. O Elgar já mora no Brasil há mais de 20 anos. Ele veio a serviço e acabou ficando no Espírito Santo. Camisas, bandeira e até a Torre Eiffel enfeitam a sala de casa. É um jogo sozinho não dá, né? Então tem que ver com familiares e amigos que desde o primeiro jogo estavam juntos. E agora todo mundo está com a mesma roupa, na mesma oposição, acreditando que possa dar sorte, né? A Clare, filha do Elgar, nasceu na França. Mas as cores verde e amarela nos olhos entregam que a pequena também tem o coração dividido. Você está torcendo para quem? Para a França. O John também mora no Brasil há mais de 30 anos. Mesmo assim, o sotaque ainda é bem carregado. Casado com uma brasileira, ele conta que não quer mais saber de voltar para o país natal. Adoro o Brasil. Eu não quero mais voltar. Vou ficar aqui. Durante a partida, essa turma era concentração total. Capixabas e franceses torceram juntos pela França. E o nervosismo na hora do jogo era tanto que valeu misturar o francês com o português. Griezmann, 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 vai, 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 vai. O juiz apita, a França está classificada para a final da Copa da Rússia. E não preciso nem falar nada, né? Os franceses aqui estão para lá de contentes com o resultado do jogo. E se depender da torcida aqui no Espírito Santo, a França já é quase campeã. E na hora do Brasil! Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá!